Opa, hey! Então disse antes de noite. Opa, hey! O que eu esqueci? Olha só ir lá? E me deslizou e me deslizou, e me deslizou. Magy, me deslizou e me deslizou. O que você está fazendo, não é o que você está fazendo. O mamãe, eu peguei um pouco mais de 5,6 comandantes. 5,6 comandantes que podem ver com vocês. O mamãe, eu peguei um pouco mais de 5,6 comandantes. O mamãe, eu peguei um pouco mais de 5,6 comandantes. E o sardinhar é cruzar Há de acelho, deixe de romper Há de acelho, deixe de romper A minha carpa de camão A minha carpa de camomita A minha carpa de camomita Câmol e alivinha, deixe de romper A minha carpa de camomita A minha carpa de camomita A minha carpa de camomita O voce do e a faça Música Música O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor. O meu amor, o meu amor, o meu amor. 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 O meu amor.